Quando você triscou por mim o aroma Despertou de um estado de coma Quando você triscou por mim o embaraço Deu ferrugem nos meus nervos de aço Meus olhos de raio-x chegaram de medo Pois tua alma é de chumbo e segredo Meus olhos, meus olhos, meus olhos Sua alma é de chumbo e segredo Meus olhos, meus olhos, meus olhos Meus olhos, meus olhos, meus olhos